A gente já gravou 3 vídeos de Minecraft Dungeons a beta e esse que é o quarto, e como ele é um jogo no estilo Diablo, o nosso objetivo é fazer a fase, refazer na dificuldade maior pra pegar equipamentos melhores e melhorar o seu personagem, fazer em outra dificuldade e repetir várias vezes pra melhorar os seus equipamentos. Então hoje a gente tá aqui com o personagem já no nível 13 com 20 de poder e a gente vai fazer uma das fases que a gente fez, porque a beta permite que a gente faça duas fases apenas, na maior dificuldade de todas. Vocês podem ver aqui que meu herói está bonito e mudou embaixo, né? Porque eu botei a skin da Alex por baixo, eu posso vir aqui alterar o herói e eu posso alterar a skin pra qual eu quiser no momento em que eu quiser e vai mudar a skin debaixo do personagem, mas não o nosso equipamento. Então cansou da Alex, eu posso botar o Steve, por exemplo, concluir e a gente vai com ele com todo o mesmo equipamento nosso, cara. Isso é muito da hora. Estamos aqui no nosso acampamento, galera, e a gente conseguiu em live essa armadura aqui, uma armadura lendária da raposa, que tem 18 de defesa e que é bem bacana. A gente encantou ela, temos um arco e flecha legal pra caramba que também está encantado, e temos as nossas armas que são as foices. Segundo o decreto do Arte Illadir, todos aqueles que são livres são inimigos do Império Illadir. Nos bosques, uma caravana está transportando aldeões prisioneiros para trabalhar em terras distantes. Encontre a caravana e pare os Illadirs. Caso contrário, os aldeões terão um destino inimaginável. Vocês estão aqui, pensando na terceira parada, eu só estou olhando o tanto de monstro que tem na parada, cara. A gente está lascado, não tem Bob, estamos sozinhos e com um level menor, galera. Vamos ver o que dá pra gente arrumar aqui, porque a vantagem é que esses monstros, em tese, dropam equipamentos melhores pra poder aumentar o nosso nível e o nosso poder mais rapidamente. Então é bacana que a gente use uma dificuldade maior pra isso. Mas eles batem muito mais também e acabam com tudo que a gente puder ter, porque a dificuldade aqui é aumentada em 1.7 vezes, já que a dificuldade aumenta de acordo com o nosso nível comparado com o nível que a gente está escolhendo. Então está complicado, galera. Mas por enquanto começamos bem, começamos tranquilo. Esses aqui com armaduras são tensos, galera, estão tensos. Aí vamos mostrar pra vocês os nossos artefatos agora, porque mudou, né? Além dessa armadura, temos três artefatos. O primeiro deles é esse aqui, velho. Um cogumelo que deixa a gente no frenesi. Então a gente usa o cogumelo e temos aí alguns segundos de super velocidade de ataque, de movimento, pra poder atacar os inimigos e derrotar os contadores. Olha só, olha só, olha só. Caramba, foi muito ataque pra ele ali. Muito bem, vamos sair daqui, porque os caras estão vindo. Temos também essa aqui, que é o Java Flamejante, galera. Eu utilizo todas as minhas flechas. Ficam, na verdade, sete flechas de fogo. E aí eu posso usar as flechas de fogo para atacar e queimar os meus inimigos. E é bom contra esses inimigos de armadura, porque eles pegam fogo e chegam em você fraquinhos e fraquinhos. E o terceiro é esta botinha da velocidade, que eu aperto e a gente tem um boost aqui de rapidez por algum tempo. É bom pra poder sair dos inimigos e atacar a longa distância. Caramba, olha o tanto de inimigos que temos aqui, cara. Você olha lá pra baixo e chora. Eu tô entrando no meio deles, olha como meu life tá indo pro saco. Vamos curar aqui, porque já precisei curar logo aqui, velho. No começo da parada. Vamos jogar as flechas de fogo na galera, pra poder dar uma dispersada no povo. E o bom da flecha de fogo é que ela dá uma explodida e queima o pessoal que tá do lado ali. Ó, não pode chamar tapa, tomou um tapa pra ver a metade do life, velho. Tem que estar muito ligado, pelo menos eu tô droppando maçã agora. Aí, finalmente o cara me droppa um TNT, faltando três monstros pra gente terminar de matar a horda. Muito bem, vai servir pra próxima horda então. O bom de a gente fazer uma fase difícil também, galera, é que a XP que a gente ganha matando os monstros é maior. Então a gente upa mais rapidamente. E aí facilita muito a gente upar. Os equipamentos que droppam também, quando droppam, são melhores. Eu vou ter TNT ali nos caras, sai embasado porque eu vou morrer. Curei, explode tudo, gente. Muito bom, aí sim, hein. Gostei dessa limpeza desses arqueiros aqui com o TNT, que eu tava virando uma pinhata de flecha. Ó meu estado, velho. Então quando você estiver jogando com seus amigos, sempre desafie numa dificuldade que seja legal pra vocês, que esteja todo mundo num level bacana, mas mais difícil. Porque aí você vai avançar no jogo mais rapidamente do que você fazer as fases mais fáceis. Porque se você for no nível recomendado, você vai passar a fase, você vai pegar uns equipamentoszinhos ali, mas a sua XP não vai crescer tão rapidamente. Então fica aí a dica. Você vai passar perrengue igual eu tô passando aqui agora, que eu tô deschavando os inimigos pra poder usar uma cura e ir pra cima. Mas talvez vai valer a pena no final. Vocês perceberam a importância... Nossa, jogou TNT no lugar errado. Ah! A importância do TNT aqui na parada, né, velho? Pelo menos dessa vez, nessa gameplay, nenhum doguinho vai ser lesionado. A não ser que a gente ache uma parada. Ah, a gente tem um encantamento também, que é esse aqui, ó, do fogo, que eu coloquei no meu personagem. Que se a gente usar esquiva, ó, solta uma linha de fogo aqui que causa dano nos inimigos. É uma pena que a gente não vai ter o progresso da beta transferido pro jogo principal, né? Vai ter que começar do zero lá no jogo principal. Mas não tem problema, eu tô curtindo um bocado, então tá que boa. Aqui a gente só vai testando e aprendendo como é que a gente faz, testando as dificuldades maiores, pra gente poder ver se é possível a gente jogar de um também, né? Porque tem isso. E se você tiver com problemas na dificuldade maior, aí não tem problema nenhum. Você refazer na dificuldade menor até dropar os equipamentos que vão aumentar o seu poder. Lembrando que o poder do personagem, galera, não é só o level. Então a gente tá no level 13, vocês viram que o nosso poder tá 20. Porque o poder é o level mais a soma dos equipamentos, né? Tem uma média ali feita pra o poder dos equipamentos. E esse número é acrescido ao seu level pra ver o seu poder total. Então o nosso poder total, por enquanto, é 20 mesmo, a gente tá no level 13. Eu vim pro lugar errado. Olha o Creeper aí, velho. Começou a aparecer os Creepers, né? Afinal de contas, a gente tá no bosque dos Creepers. E não tínhamos visto Creeper algum, pessoal. Mas tá tudo bem. Ih, rapaz, começou a aparecer os bichos encantados também. Creeper encantado, cara. Vamos meter flecha de fogo neles e ver o que acontece. Olha lá, porque eles são mais fortes, cara. Se a gente deixar eles chegarem perto da gente, lascou. E lascou muito, porque a única... Ah, não. Eu tenho flechas normais também pra poder atacar. Olha só, velho. Que dano horroroso da flecha normal, velho. Como é que eu faço pra matar o Creeper encantado, cara? Que coisa tensa. Ah, mas isso, isso, isso. Não chega perto de mim, não. Quer dizer, chega, chega, chega. Sai. Nossa, com meio de life assim, ó. Soprou, eu morri. Se peidar, o cheiro me mata. Tem cogumelo no Minecraft normal que te dá esses frenes? Existe, velho? Eu não lembro. Eu lembro das poções. Mas o cogumelo, assim, aumentando sua velocidade. Eu não sei. Talvez seja uma novidade aqui do Minecraft Dungeons. Ah! Não acredito. Um minuto de silêncio nos comentários aí pra gente. Que a gente morreu, mas voltamos, galera. Tem algumas vidas aí pra gente poder gastar. Nossa, vários Creepers aqui. Ah! Explodiram, mas não me mataram. Aí sim, a vaca barrou a gente. Nossa, nossa, nossa. Yes! Consegui fugir desse Creeper aqui também. Meu Deus, tem muito Creeper, cara. Hum, não consegui fugir desse outro aqui. Vamos matar esse bicho aqui. Vamos pegar as carnes, as maçãs, os negócios pra regenerar. Porque o negócio tá cabuloso, velho. O bosque dos Creepers não é brincadeira. Opa! Tem uma zareia encantada ali agora, cara. Meu Deus! Ok. Level up aí pra gente. Que maravilha. Level 14 pra jogar aquele TNT ali. Porque TNT é muito útil nesse momento. Derrota todas. Foi? Não. Não matou as encantadas, mas deixou elas no HP completo. Isso aqui, ó. Matou mais uma. Morre, aranha. Tem muito HP a galera encantada, velho. É muito forte. Percebam também, pessoal, que eu estou com o mouse e teclado hoje, né? Pra vocês verem que a gente tá numa perspectiva agora de um jogo de ação mesmo, pra gente poder voltar ao primeiro vídeo que a gente fez com o mouse e teclado. Mas o controle também funciona mega bem. Nada a reclamar de como funciona o jogo no controle. Já elogiei pra caramba nos últimos vídeos. O porquinho tá ali, bicho. Mas não consigo chegar nele. Opa! Pera aí, pera aí, pera aí. Pegamos um lendário aqui, ó. Machadão de Highland. É 26 de dano. Atordoa criaturas. Combo final giratório. 48 a 74 de dano. Sendo que nossa... Nossa, é muito melhor que nossa arma, velho. Vamos botar o machadão aqui. E pera aí, deixa eu matar essa aranha aqui antes da gente encantar ele. Ó, ó. Um tapinha maravilhoso. Por isso que é bom, cara. Às vezes vale a pena o risco. Então vamos encantá-lo, galera. A primeira coisa que eu preciso fazer é reciclar isso daqui pra gente pegar os pontos de encantamento. E agora vamos botar aqui. Eu quero pilhagem pra poder aumentar a chance de itens droparem. E eu quero comprometido pra causar dano extra nos inimigos que já estão feridos. Olha, nosso machadão, velho. Que delícia. Adoro achar item novo, caras. E testar. Toma isso, porco. Toma isso. Não sai correndo, não. Prende ele. Isso, estunou. Pegou umas paradas do porco aí. Tá bem, galera? Deixa eu só checar aqui que o porco dropou. Calma lá. Aí, ó. Dropou uma armadura que é um pouco melhor que a nossa. Depois a gente tem que olhar. Ih, dropou! Não, achei que era um bob, velho. Mas não é. O bob é a carninha aqui. Achei que era o bob. Que tristeza. Por um momento, eu estava comemorando. Nossa, tem muito inimigo. Acaba com essas areia encantada. Com esse troço tudo aí, ó. Bum! Chaka, chaka. Ok. Descubriou alguns, mas nem todos. Ai, ela tem uma aura aqui, velho. Resfriando. Que provavelmente reduz o nosso tempo de ataque, né? Geralmente é o que faz esse tipo de aura. Aê! TNT pra gente, galera. Joga ali, joga ali. Boa. Explode a galera que tá pra explodir. Vamos lá, porque o negócio tá cabuloso aqui. Ai, zumbis. Ah, tenho medo de zumbi não, rapaz. Tá pensando aqui. Nossa, tenho medo de muitos monstros. Juntados ao mesmo tempo, sim. Agora que eu reparei que já estamos na metade do 14 pro 15, velho. A gente começou essa gameplay no level 13 lá embaixo. Que da hora. Estamos ocupando bem na fase. Apesar de passar uns perrengues danados, tá valendo a pena. Já pegamos um machadinho da hora. E estamos cada vez mais fortes. Nossa! Olha o tanto de inimigo aqui, velho. Pega o bufador aqui, porque o cara fica sumonando os esqueletos. Fica cabuloso. E não pode deixar esses caras dar... Ai, meu Deus. Esses caras não podem bater na gente, velho. É bom que a vaca trava, galera. Olha lá. Um tapinha derruba a gente. Vem. Queima, 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 queima. Isso! Beleza. Eu estou tentando ir devagarzinho aparecer na tela, puxar os inimigos pra cá, galera. Objetivo. Fuja do bosque. Agora complicou ainda mais, porque como é que a gente foge desse tanto de troço aqui, cara? Ih, rapaz. Começou a nascer os caras, inclusive Creepers. Eu estou lascado, meu irmão. É isso aí. Explode, Creeper. Ajuda nós aí, cara. Au! Inclusive, me matou, né? Ai, ai, ai. Pega o botão errado. Quase que eu me lasquei. Vamos pegar isso aqui e vamos usar a parada aqui, ó. E vamos pra cima. Vamos pra cima, porque Creeper não vai... Ai, não, não me acertar. Bota fogo dos caras. Bota fogo de novo. Isso, galera. Estamos ficando cada vez mais monstros, hein, velho? Mal posso esperar pra jogar esse jogo com vocês e ver vocês fortassos, porque eu consegui. A fase foi difícil. Os campeões estão livres das garras dos villagers, graças a você. Obrigado. A fase foi difícil. A gente não teve Bob dessa vez, então nem o Bob foi machucado nessa gameplay aqui. 64 mil de dano, galera. Matamos um monte de monstros. Vamos abrir o baú aqui pra ver o que a gente acha. Tomara que seja o equipamento que deixa a gente ainda melhor. E... Osso saboroso! Temos aí, então, um osso saboroso pra trazer Bob no nível 27, cara. Dá pra poder equipar o Bob para a próxima gameplay. Que provavelmente vai ser a outra fase mais difícil. Na dificuldade mais difícil de todas. Será que a gente consegue? Fica ligado. Grande abraço. Valeu. Lembrando que esse jogo lança no dia 26 de maio pra Playstation 4, Xbox One e PC e Nintendo Switch. Manda esse vídeo pros seus amigos e se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação. Grande abraço. Valeu. E tchau. Pá.